Bom, nós já celebramos o Dia dos Pais, estamos na Semana Nacional da Família. Vamos prolongar um pouquinho esta reflexão, começando com uma história triste e terminando com muitas histórias bonitas. A história triste aconteceu, sabe onde? Lá na Sibéria. Dom Leomar, quando era párroco da Catedral, nas suas palestras, ele queria citar um exemplo da vida pastoral humana acontecido em Caxias, para não melindrar ninguém, ele dizia, lá na Sibéria aconteceu o seguinte. Então, lá na Sibéria, aconteceu que a garota engravidou, não sei se foi no meio de um bosque, no fim de um baile ou como. Com alguém, papai, só que nasce a criança e aquela história de muitos, ah, não estou pronto para assumir, não é o que eu imaginava, só que tem uma criança que se desenvolve dentro da mulher e que depois nasce. tem o direito de nascer, inclusive, tem o direito de nascer e nascendo, teria o direito de ser colocada nos braços paternos e receber do papai ternura e segurança, ternura e vigor, ternura e vigor, bondade e firmeza, misturados, misturadas, bondade e firmeza. É uma arte. Bom, e no Brasil, muita gente, como este garoto aqui da Sibéria, né, deixou a mãe sozinha. Então, no Brasil, no Brasil, tem muitas mães sós, pais ausentes. É uma lacuna na afetividade, na emotividade da criança. Não é, também, algo irrecuperável. Não vamos condenar essas pessoas como futuras desequilibradas, porque o papai não esteve em casa, ainda mais que é necessário, sim, é normal, é bom para a saúde psicológica, humana, mas também não havendo pai, que às vezes morre num acidente ou numa doença que leva o pai jovem, então fica órfão. Então, tem sempre um avô, um tio, um padrinho, que representam esta afetividade paterna, né, que faz tanto bem. Então, nas nossas casas, quando acontecer isso, pelo menos alguém suprir. Lá na paróquia São José, em Caxias, eu recebia pessoas para pagarem penas comunitárias. Tinha um drogadinho lá que começou a fazer uns serviços, né, nem sempre vinha no horário, como é próprio dessa turma. Mas, quando ele vinha, eu o acolhia e conversava com ele. No fim, ele veio me agradecer muito. O senhor foi como um pai para mim. Gente, o que eu fiz não foi nada extraordinário. Foi só dar atenção e conversar com ele o que ele não tinha com o seu pai. Então, eu virei para ele um pai. Que bom! Mas, reforço o que estou dizendo. É uma necessidade natural, normal. E vamos, né, caros jovens, lembrar que a sexualidade não é só um parque de diversões humanas. Ela traz consigo na própria natureza do que ela é. Ela traz a transmissão da vida que exige, então, um contexto maior do que uma diversão de fim de som de sábado à noite, né? E também adultos, não só jovens. Para todos nós, né? O amor responsável. Mas este pai, então, não assumiu. Lá na Sibéria, não é que o menino cresce sem o papai. E fica rico. Muito rico. Depois, o pai, o pai ficou doente, velho e doente. E o filho conhecido, como um grande e rico, um dia o pai, velho e doente, carente. O filho sabia que era ele o pai, né? O pai chegou e disse, filho, eu estou velho e doente, me ajuda. E esse filho ajudou ou não ajudou? Não ajudou. Ele quis ser justo matemático e não ajudou o pai. Depois, o pai morreu. Meu, pobre, então, não recebeu o auxílio do filho rico. Auxílio do filho que ele também não quis cuidar. Mas, depois de velho, ele pediu. Até foi uma humildade, né? Vocês acham que esse filho fez certo ou não? Pela justiça matemática, ele teria direito. Mas tem algo que vai além da justiça, se chama misericórdia. Misericórdia. Misericórdia não é encobrir crimes. A corrupção. Vamos ter misericórdia com os corruptos? Não. Nada disso. Que eles devolvam o que era das escolas, o que era dos hospitais e que foi para o bolso deles. Misericórdia não é deixar acontecer isto. Mas é amar alguém mais que merece. E quando a gente ama as pessoas mais que merecem, a gente também perdoa. Tenho certeza que se aquele filho tivesse sido um pouco misericordioso, ajudado o seu velho pai no final, mesmo pensando que esse velho não merecia. Mas eu quero ser misericordioso com ele. Tenho certeza que hoje teria um coração mais cheio de paz, né? A misericórdia é fonte de paz. A justiça cega, de vez em quando, deixa mais angústia e ansiedade que a paz, que a misericórdia, né? Bom, estamos no ano de São José. No ano de São José. Então, caríssimos, concebido pelo Espírito Santo, mas ele precisava, aquele menino Deus, olhar para alguém e chamar de pai. Por isso que São José é um belíssimo santo, escolhido pela Divina Providência no coração da Virgem Maria. O menino que chamava ele, olhava para o rosto dele e dizia, papai, né? E certamente, algum dia, o José teve que dizer, garoto, não é desses pregos. Tira a mão dessa ferramenta que tu vai te cortar. Como é bom imaginar a infância de Jesus, né? Bom, então, se Deus arrumou um José para o menino Deus, isso significa a encarnação. O mistério da encarnação, Deus vem viver a nossa vida. Então, São José, caro pai, valoriza você. Mesmo com seus defeitos e alguns pecados, digamos, né? É, a vida é a vida. Mas, caro pai, sinta-se fortalecido, descubra a vocação da paternidade. E nós vamos ser gratos aos nossos pais. Uma história triste no início, essa que eu lhes falei lá da Sibéria. E muitas histórias bonitas no final. Quais são as histórias bonitas no final? Gente, a maioria dos nossos pais só trabalhou por nós. Se a gente analisar a biografia dos nossos pais, e a gente fizer a contabilidade do que eles reservaram estritamente para o gosto deles, para o prazer deles, para gozar a vida de muitos pais, mas sobra muito pouco para eles. Que seria algo justo a pessoa também trabalhar e ter uma justa recompensa de normais satisfações, prazeres, né? Na vida, mas a maioria dos nossos pais trabalhou por nós, por nós. Nosso avô, Antônio Pinzetta, tinha um grande sonho. Uma colônia para cada filho. Então, ele tinha que arrumar nove colônias. Porque eram nove os filhos. Então, imagina um colono, setenta anos atrás, que quer arrumar nove colônias para os filhos. Já o meu pai, um desses nove, o sonho dele era uma faculdade para cada filho. Éramos cinco, né? Então, ele queria oferecer uma faculdade. Naquele tempo, a faculdade era um mito, algo inatingível. E ele seria feliz se conseguisse oferecer e trabalhar a vida inteira para isto, né? Então, são dois exemplos ali de casa. Vocês têm exemplos assim, até melhores, mais reluzentes, dos seus queridos pais, a quem nós hoje prolongamos as homenagens de domingo, né? Agradecendo, compreendendo as fragilidades também. E vamos em frente. Vamos em frente, tá bom? A todos pela intercessão de São José. A todos. Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.